Vão mexer no seu bolso. Novas placas do Mercosul estão prestes a mudar de novo. É, americano, é isso mesmo que você ouviu, meu filho, porque já tramita lá no CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para votação final, o projeto de lei que versa sobre mais uma modificação nas placas do Mercosul e que deve acontecer muito em breve. E a grande questão é o seguinte, será que vão mexer no seu bolso? Será que essa mudança realmente é necessária? Quando que isso vai acontecer? E como que isso afeta diretamente a gente? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões aí, porque eu acho que é um vídeo de utilidade pública. Você está preparado para mais uma mudança nas placas do Mercosul? Quantas placas que nós já tivemos aqui no Brasil? Vamos fazer essa retrospectiva também, que eu acho que vai ficar um vídeo bem informativo. Mas antes eu vou pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, manda nos grupos aí de família, do WhatsApp, dos amigos, e deixa um comentário também para dar aquela moral para a gente. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem aqui da revista Quatro Rodas, mas nós temos outras revistas também que trazem essa informação desde lá de abril, mas a grande realidade é que agora ela passa por um outro nível aí de votação, está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e vai para a etapa final de homologação ali pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, depois vai para a sanção pela presidência da República, tá? O projeto de lei quer mudar, de novo, o padrão de placas e exibir a cidade, mas também o Estado, na placa do Mercosul, que vai fazer com que as placas precisem ser alteradas novamente. Mas será que você precisa alterar a placa do seu veículo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, deixa eu contar para vocês aqui. Você já se fez uma pergunta de quantas placas de veículos nós já tivemos aqui no Brasil nos últimos anos? Então eu vou contar para você, senta que lá vem a história. A história toda começa lá no ano de 1901, onde nós tivemos um sistema descentralizado e sem categorização das placas dos veículos. E esse sistema, que era um sistema composto de apenas três números, ele durou apenas até o ano de 1915. O negócio funcionava mais ou menos assim, não tinha muita categorização, geralmente as placas, elas tinham o fundo preto, mas essa cor do número, ele podia variar. Só que nós temos que pensar também que naquela época a frota de veículos no Brasil, ela era totalmente incipiente, né cara? Tinha em 1901, tinha muito mais circulação em veículo de propulsão animal do que veículo motorizado. Então essa quantidade apenas numérica aí, geralmente três números, pode ser mais, tá? Ela era suficiente para identificar os veículos e ficava em cargo das prefeituras. Era relacionada ao poder municipal. Lá no ano de 1915, e essa história toda durou até o ano de 1941, começa o sistema descentralizado, mas com categorização. Como é que funcionava essa história toda? As placas, em geral, elas eram iguais em todo o território nacional, com fundo preto e letras brancas, onde constava a inicial P, que significava o veículo privado, né? E a letra A, que significava veículo de aluguel. Que seriam aqueles veículos que, por sua vez, realizavam o transporte remunerado. Estamos falando aí de caminhões, ônibus, táxis. E também era bem interessante porque a quantidade de números que era utilizado depois da letra podia variar de um até cinco algarismos, né? Então você tem um exemplo aí de placas com um algarismo e placas com cinco, até cinco, né? Um, dois, três, quatro ou cinco algarismos nas placas. Lá no ano de 1941, e isso durou até o ano de 1969, foi utilizado um sistema numérico. Um sistema numérico separado por pontos na altura média, ou seja, as placas, os números, né? Não se tinha letra mais e os números eram separados por pontos. E aí o que diferenciava as placas era exatamente a presença do nome do município na parte superior da placa, seguido das iniciais do estado. E as placas eram bem charmosas, cara. Era fundo alaranjado e letra preta. E as placas das motocicletas eram diferentes demais. Eram placas ovais que apresentavam a sigla do estado, né? Como era comum nas placas traseiras de outros veículos, com o ano da expedição da placa na parte inferior. E aí um fato interessante é que durante a vingência desse terceiro sistema de placas aqui no Brasil, surge a conhecida como placa paulistinha, né? Esse sistema paulistinha foi interessante porque ele começou a incluir uma letra antes dos números que identificava a região setorial do estado. Então, por exemplo, S significava São Paulo, S.A. Arassatuba, S.B. Bauru, S.C. Campinas e assim sucessivamente. Isso fez com que esse movimento das placas de São Paulo fosse a grande mola motriz para o nosso quarto sistema de placas. E aí a gente começa a entrar na nossa era mais atual. Nós vamos lembrar desse sistema, né? Porque muitos que seguem o canal aqui são dessa época e conseguiram ver essa placa acontecer no Brasil. Inclusive eu vi quando era criança, né? Mas estava aí até hoje, que é o sistema alfanumérico. Aquele sistema que é totalmente baseado em números e letras. E uma grande diferença aqui também é que as placas saem do âmbito municipal, né? Através do quarto sistema, que eram as placas, as famosas amarelinhas, né? Saem do âmbito municipal e passam para o âmbito nacional. E isso foi o grande diferencial, a grande modificação aqui no sistema de placas, com esse quarto sistema de placas, né? Então foi instituído em 12 de fevereiro de 1970, através do decreto 66199, que alterou o artigo 122 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, né? E esse sistema, ele durou, foi o que mais durou no Brasil até hoje, ele durou 30 anos. Ele foi de 1970 até o ano de 1990. Esse sistema, ele passa por uma combinação alfanumérico, né? De duas letras ou quatro números ou mais, dependendo da situação da região geográfica do país. E para veículos de duas ou três rodas, nós tínhamos um sistema de duas letras e três números. Então a grande novidade, a grande diferença foi a mudança da gestão dessas placas do nível municipal para o nível estadual. E, consequentemente, tanto a indicação do estado quanto o município apareciam na parte superior da placa, mas o estado vinha antes do município, né? Então seria o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Como eu disse, esse sistema durou até o ano de 1990, quando foi substituído pelo nosso quinto sistema de placas aqui no Brasil, que seriam as placas cinza, de fundo cinza com a escrita preta, né? Essas placas, elas começaram a vigorar no Brasil no ano de 1990 e duraram até o ano de 2018. A principal diferença desse sistema para o sistema anterior, além da cor, né? Foi a inclusão de mais uma letra nesse sistema alfanumérico, né? Ele passa, então, a ter três letras e quatro números e vigorou no Brasil até o ano de 2018, quando foi substituído pelas famosas placas do Mercosul. E aí é que essa história começa a ficar totalmente rocambolesca. Por quê, pessoal? Essas placas do Mercosul, elas foram pensadas em uma ação conjunta entre os países Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai, mas elas nunca funcionaram da forma que elas deveriam funcionar, né? Porque a ideia é que elas tivessem um microchip de identificação para que não só elas fossem flagradas, né? Nos locais de fiscalização dentro dos países, o que nunca aconteceu aqui no Brasil, mas também na transição entre esses países. E essas placas, elas começaram a perder características para baratear o custo da placa. Então, essa foi a realidade, né? Não tem nada a ver com governo A, B, C ou D. Elas foram perdendo características, como, por exemplo, a indicação do nome do Estado e do município. Então, elas ficaram sem um microchip de segurança, elas perderam o LACRA, elas perderam o nome do Estado e do município. E, de certa forma, aquilo que deveria ser um sistema totalmente seguro e unificado, ele foi somente a implementação de mais um outro sistema que acabou aumentando o nível de insegurança, né? Então, baseado em um novo projeto de lei, isso está em votação, como eu disse, na CCJ, mas possivelmente vai passar, né? Já passou em N outras esferas, como, por exemplo, na CCA, né? E isso vai acontecer aqui no Brasil. Essas placas terão incorporados a elas o nome do município e o nome do Estado. Agora, a grande questão que fica para a gente dissertar aqui é o seguinte, será que isso realmente vai aumentar a segurança? Será que nós não precisaríamos do sistema como ele foi pensado lá atrás, né? Com o microchip identificador, com a unificação entre esses países, com os postos de fiscalização dentro do próprio país, né? Então, me parece que nós temos um monte de pendura e calho, e lá no final, quem paga a conta é a terceira via da história toda que somos nós, né? É a ponta do Brasil que paga a conta, vamos dizer assim. Uma diferenciação aí é que não existe uma, mesmo se esse projeto passar e for aprovado, e provavelmente será, não existe uma obrigatoriedade troca dessas placas se você já tem o modelo do Mercosul. Se você não tem o modelo do Mercosul, quando você for trocar a sua placa do formato cinza pelo Mercosul, possivelmente você já receberá a nova placa com Estado e Município, né? Mas para você que já tem as placas do Mercosul, não existirá obrigatoriedade de troca dessa placa pelo modelo que inclui Município e Estado. E você, o que você acha dessa história toda? Chegou aqui? Comenta para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Novas placas Brasil. Para eu saber que você chegou até o final do vídeo. deixe seu comentário, é muito importante. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada para você, para a sua família, que todos os seus sonhos se realizem. E eu estou te passando todas as energias positivas que eu tenho aqui para mim. Beleza? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.